musicari, musicari, vou fazer um musicari, vou fazer um musicari também musicari, 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 candela bate qua no chão Vamos para a rua, um cabelo, passar um perfume bacão. Calma, vocês estão morrendo aí, mas eu vejo que não tem boas. Por favor, vamos lá. Ficou assim? Ficou assim? Ficou assim? Ficou assim? Ficou assim? Ficou assim? Ela que é importante pra você Na tua pedra que tá coçando, menina Lá vou eu, senhor Lá vou eu, a gente tá parando de novo Lá vai eu, a gente tá parando de novo Lá vai eu, a gente tá parando de novo Lá vai eu, a gente tá sozinha Isso aí, ó A taça tá brilhando Lá vai eu, a gente tá brilhando Lá vai eu, a gente tá brilhando Lá vai eu, a gente tá gravando tudo aqui Próxima música, sem a minha batida Lá vai eu, a gente tá brilhando 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 Vemos para o vídeo de comédia Só são vídeos de comédia Lá vai eu, a gente tá brilhando Lá vai eu, a gente tá brilhando Lá vai eu, a gente tá brilhando Não, não vou fazer de comédia Lá vai eu, a gente tá brilhando 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 Depois da manhã eu fiz aqui, na hora que ela vai fazer, tá aí manhã ali, agora se quiser porra aí, agora se for. Nossa senhora, né manhã? É, nessa hora aí, tem que ter alguém que vai fazer porra aí. Chegou o Júnior? Foi, yes! Desculpa, não tinha uma presença minha, né? Aliás, a senhora tá sentindo alguma coisa, mas não tá dando uma salvação. Eu já quero tirar um salto, que não tira um salto, eu consegui. Adeus, tchau, adeus!